O que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer? Amar e mal amar? Amar, desamar, amar? Reste o nosso destino. Amor se encontra, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e o beijo tácito e a sede infinita. Amor. Amor. Amor.